Wait! Hey yo red Yeah nananana nananana Yeah Hey I'm so so Trace, G Só vim pra ouvir por a par Que o resto é resto e o resto fica a parte Tudo em mim homies prontos a sumar Seve a fé-me rica ninguém vai parar Realidade de gueto Puto por tênis na fase é direto Faca polícia num a outro jeito dentro de minha zona Quando erra do acerto Fiz o meu queixo Sei porque é coisa Ele enlouquece Quando vê o trace Culpa do queixo Money na bebe É o que a gente quer Elas ficam mãos Cê devem no bloco Eu tô nem postupos Elas já diz top Beijo vim do fundo E na novidade Eu tô nem postupos 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 Isso é Red and Whitey Falta Tch Tch Cantar diga e faz de mim no bar Se não consigo não me encontras na parte Com qualidades não há quem me compare Eu estou a lutar para que eu me tornarei Eu tenho memória das minhas trajetórias Se eu tropeçar me levanto a hora sem mais demora Porque já não há nada que eu me faça só Então ponto bem de uma forma legível não para mostrar Minha nega e meu filho é para dizer Que eu estou a sair num tiro e para pegar tudo aquilo que eu preciso Se engana da tua vida nega brilha Não me adianta viver de mentira Enquanto cruzi o braço o mundo gira Eu estou em baixo em brilho e estou em cima Eu não te faço aquilo que me espera Enquanto eu brinco batas com a tua vida Eu estou a melhorar minha rotina Eu estou a melhorar minha rotina Ei o preto é tenso full of ghost Não demora a pegar no teus ghost Vem se largas uma becas rose Rendo nanai como a teni da anai Nega tá a boca no spike Isso é Red and White Ento nanai como a teni da anai Nega tá block no spike Isso é Bret NA Y Ento nanai como a teni da anai Ento nanai como a teni da anai Nega tá block no spike Isso é Bret NA Y Meu nome é Saudita, tá street pra city, já sabes Pronto no estúdio, já sabes, tô tudo pra street, já sabes Rap, eu tô back debaixo da sonda, da Nike Baby, só queira o meu mic, nega tá a boca no Spidey Gama, me adonho, vem atrapalho o meu sonho Sonda, bato, faze a mãe manha Meu maninho move, minha vida é o meu Rap é o mais foda da zona, sempre comando a minha zona Tanto palhaço na zona, rap é o mais foda da zona Eu não fico na vipo, eu não fico na vipo, eu não fico na vipo Nanananana, só vi se ver uma tenda Nike Eles ficam muitos, se lhe vê no plato Eu quero nem posto, e eu já disse Cantado e cara e faz de mim no bar Se não consigo, não me conto no bar Com qualidades, não há quem me compare Só vi se ver uma tenda Nike E aí, ôi, 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 ôi Tchau, 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 tchau Obrigado.